A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Ferreira de Santana, aplicou uma advertência formal ao Shopping Boulevard na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, em virtude do início da cobrança pelas vagas de estacionamento. Mas segundo os dirigentes do Centro de Compras, a cobrança continuará, pois há uma determinação judicial que suspende a aplicabilidade da Lei Municipal de nº 3.575, sancionada na última semana. Entretanto, segundo a Superintendente do PROCON, Suzana Mendes, o município ainda não foi notificado quanto à decisão judicial. Não seguiu ainda o trâmite legal, que é intimar o prefeito da cidade, ou o representante legal, que é o doutor Cleidson Santos. Então, assim, a partir do momento que eles forem intimados, a Lei nº 3.575 vai cair e as outras que foram revogadas, elas voltam à vigência de forma automática, porque houve uma decisão judicial. A gente sabe que no Brasil não é permitida a repestinação automática, mas, nesse caso, houve decisão judicial, tá? Então, a partir do momento que for intimado, outras leis voltam à vigência e a gente vai poder continuar fazendo as fiscalizações. Hoje, a gente pediu o quê? O cumprimento da lei que trata da isenção de 30 minutos para quem não fazer compra ou não utilizar nenhum tipo de serviço, tá? E a isenção de 3 horas para quem fizer qualquer tipo de compra ou utilizar serviços do show. No ato da expedição da advertência, os dirigentes do Boulevard entraram em contato com a Associação Brasileira de Shop Centers, a Brace, que autorizou o recebimento da advertência, mas também orientou a continuar a cobrança pelas vagas. Bom, desde o início do processo, por ocasião da nossa outra data que nós divulgamos a cobrança, o shopping sempre demonstrou em todas as situações de que é cumpridor de todas as leis municipais, né? Então, em todas as instâncias em que foi questionado o nosso direito pelo exercício dessa atividade de cobrança de vagas de estacionamento, nós demandamos a Associação Brasileira de Shopping Centers, que é a entidade representativa da indústria de shopping, a qual o shopping é associado. Então, nós demandamos a eles e o jurídico deles fez o caminho legal. Então, a gente conseguiu eliminar na ocasião anterior e nessa última oportunidade já teve uma nova decisão do juiz suspendendo os efeitos dessa lei 3575, que foi sancionada, se eu não me engano, na última sexta-feira. Então, por esta razão, nós estamos seguros de que hoje nós estamos exercendo a atividade de cobrança de estacionamento dentro das normas jurídicas. A Prefeitura alega que não foi notificada ainda, por isso, a fiscalização do PROCON. Bom, tomando conhecimento disso, agora que a gente deu esse atendimento ao PROCON, nós informamos a Associação Brasileira de Shopping Centers para que o jurídico deles nos oriente do curso do processo de agora por diante. De alguma forma, essa notificação que o PROCON deu ao Shopping Bulevar hoje faz com que a atividade de cobrança para estacionamento seja recuada? O Shopping pensa em recuar nesse sentido? Não, estamos seguros de que estamos dentro do que a legislação nos ampara. Uma nova fiscalização no Shopping foi marcada para esta quinta-feira, 29 de outubro. Conforme a superintendente, os fiscais do PROCON irão verificar se a cobrança persistirá, caso a Prefeitura não receba a notificação da atual decisão judicial. O Shopping Bulevar recebeu hoje a primeira advertência solicitada pelo Poder Legislativo ao PROCON, o órgão competente para fiscalizar. Amanhã, se não recebermos a intimação, será multado e no terceiro dia será cassado a licença do Alvará. Consequentemente, se a Câmara e o Poder Executivo forem intimados dessa decisão judicial de eliminar, as leis que foram revogadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Executivo, elas entrarão novamente em vigor. E uma das leis é a Lei 2001-98, onde obriga aos Shopping Centers a terem estacionamentos cobertos. Então, nós estaremos mais uma vez amanhã retornando aqui, se porventura recebermos essa intimação, para cobrar a fiscalização da Lei 2001-98. O que você achou dessa cobrança de estacionamento aqui no Shopping Bulevar? A atuação é um absurdo, porque a gente vem fazer compra, vem no cinema, alguma coisa, passa duas, três horas, quatro horas, cinco horas de relógio, e a taxa é um absurdo, né? Eu acho ela extremamente necessária em termos de organização, né? Porque se não organizar, vira bagunça. Injustiça, um negócio fora do comum, você vir não pagar para trabalhar. Negócio absurdo. Você deixou seu transporte aqui no estacionamento? Não, tive que deixar na casa de uma amiga aqui perto, porque não tem condições. Você vem trabalhar e tem que tirar do seu sustento para pagar o estacionamento. Eu acho super indevida, porque para funcionário, você acaba pagando para trabalhar, e para o cliente, ele já veio consumir no Shopping, ainda tem que pagar o estacionamento. Eu acho que é meio indevida, não, é totalmente indevida, né? A partir do momento que ele está consumindo, que ele provou que ele consumiu, não tem por que ele pagar o estacionamento. Eu acho que é errado. O Shopping foi criado com essas facilidades todas, exatamente para que pudesse atrair clientes. Uma delas, uma dessas facilidades, é exatamente o estacionamento. E na época que foi criado, não cobrava. De repente, resolveu cobrar, e eu acho isso um absurdo. Não estou de acordo. Eu acho um absurdo. O que a gente quer é vir no Shopping, merendar, como é que é coisa, comprar roupa, ficar no supermercado, comprar coisa e pagar. Isso é um absurdo. Um absurdo. Está erradíssimo. Não tem condições a gente ficar aqui no Shopping, 4, 5 horas de relógio no Shopping. Hoje mesmo, eu venho para o cinema assistir um filme. Não tem condições a gente ficar aqui uma hora, uma hora e meia, aqui pagar 4 ou 10 reais de operagem. Não tem condições. Eu acho que deveria permanecer esse sistema da lei que os vereadores colocaram. Que o cliente que vem à loja, ele deveria ter o seu estacionamento gratuito em função da compra que ele já realizou. Mendes orienta que clientes que efetuaram pagamento pelo estacionamento e que se sentiram lesados, devem procurar o PROCON e fazer uma reclamação formal e pedir a restituição do valor pago indevidamente. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.